Esse mundo tá podre, alguém precisa o limpar E uma nova era é necessário instaurar Sou eu quem vos eliminar Melhor se curvar, o seu Deus que irá Não tem que temer, eu estou aqui Sou morrer, não vou desistir Porque eu posso ir bem mais fundo Considerado o Deus do novo mundo Não tenho que temer, ninguém vai me impedir Caderno da morte, ele irá cair Milhões de ver, sou a riso matar Apenas os inúteis, sem digressão restar Isso não tá errado, eu não sei porquê Me perseguem tanto, não posso entender Quer me achar, pode até procurar por todo o Japão Sabe onde eu moro, admito, você é bom E breve bate a caixão, eu não vou perdoar Seu nome vou anotar Sou eu quem vos eliminar Melhor se curvar, o seu Deus que irá Não tem que temer, eu estou aqui Sou morrer, enquanto desistir Porque eu posso ir bem mais fundo Considerado o Deus do novo mundo Não tenho que temer, ninguém vai me impedir Caderno da morte, ele irá cair Esse mundo tá podre, alguém precisa o limpar E uma nova era, é necessário instaurar O que foi na homem, quer me investigar Quer fazer igual o seu amado fez Só cuidado pra você não terminar Boca igual ele na última vez 40 segundos de resto pra encontrar no de verdade Ganhando pro relógio, rindo, digo a minha identidade E você vai morrer, não vai ter como fugir de mim E o Shinigami, você sempre esteve certo Cantei com você morto o quanto era um bar Me sinto mais livre podendo fazer meu trabalho Só que seus substitutos assumiram o caso E dessa vez pro inir, eu me encontro encurralado Isso mesmo, eu sou Kira O próprio Deus da justiça E eu que deixei seguro o lugar que você nasceu O único que pode criar um novo mundo Sou eu quem vos eliminar Melhor se curvar, o seu Deus que irá Não tem que temer, eu estou aqui Sou morrer, enquanto desistir Porque eu posso ir bem mais fundo, considerado o Deus do novo mundo Quando eu tenho que temer, ninguém vai me impedir No caderno da morte ele irá cair Obrigado por assistir